Música Costumava ser tão fácil Entregar meu coração Mas descobri do modo mais difícil Que há um preço que se tem que pagar Descobri que o amor Não era meu amigo Eu já deveria saber disto Após tantas vezes Tanto tempo Foi há tanto tempo Mas ainda fico triste Por sua causa Costumava ser tão fácil Me apaixonar novamente Mas descobri do modo mais difícil Que era uma estrada que leva à dor Descobri que o amor era mais Que apenas um jogo Você está jogando para vencer Mas perde do mesmo jeito Tanto tempo Tanto tempo Foi há tanto tempo Mas ainda fico triste Por sua causa Tantos anos desde Que vire seu rosto Mas aqui no meu coração Há um espaço vazio Onde você costumava estar Onde você costumava estar Onde você costumava estar Tanto tempo Tanto tempo Foi há tanto tempo Mas ainda fico triste Por sua causa Embora os dias Embora os dias venham e vão Embora os dias venham e vão Há uma coisa que sei Ainda fico triste Por sua causa Música 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 Música